E é isto dos Pirineus, estávamos a morrer de calor com 37 graus há duas horas atrás, agora estamos encharcados, chuva torrencial. Ora, manhã do dia 4, vamos a caminho da primeira subida dos Pirineus Centrais deste trek, Colo Portilhon, ontem o dia acabou em velhas ou velhás, sei lá como é que se chama, encontramos um belo restaurante italiano, valeu a pena. Hoje é um dia com 4 subidas de primeira categoria, uma categoria extra, Cap de Longue, vamos lá a cima e temos de voltar para baixo, não tem saída, mas ouvi dizer que tem um lago muito bonito. 17.8 Não sei se está para ouvir, lobos! Colo do Portilhon, já está feito, momento único, ouvimos uma alcateia de lobos, espetacular! Bom dia! 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 Amarela, verde, bolinhas! Então, querem fazer um ó, um ózinho? Não sei se está para perceber, ali a estradinha, cheio desses até ao topo. E aí? Bracoteiro! Bracoteiro! Você é o Bracoteiro. E aí? E aí? Tchau, tchau Ainda nem acabou amanhã e vamos a começar a terceira subida, Val-Laurent, vamos novamente aos 1500 e qualquer coisa Tchau Bom dia Croissant Baguette Netour Alaphilippe Thibaut Pinot Col de Valorant Tchau 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 Se inscreva no canal Quase que ficava desapontado com o tourmalé, mas afinal não. Fizemos a subida pelo lado, menos bonito, quando começámos a descer. Aquele é o tourmalé que estamos habituados a ver. Fantástico. Agora, aguinha, e vamos para Sepandéles, aos 1300 e qualquer coisa metros. Estamos a 400, portanto, mais 1000. Terceira subida de primeira categoria do dia. Este cold Sepandéles está a ser a surpresa do dia. A média não dizia nada, 6%, só que isto tem patamares a direito. Isto, pois, para compensar a média, há outros a 12% e 13%. Estamos a chegar aos 3000 de acumulado no dia de hoje. É menos de 100km. Acho que hoje isto chega aos 4000. Ou passa. Estou sem rede. Para aí há uns 40 minutos, à vontade. Vem casa. Deve estar a minha mulher aflita já, que o live track não está a bombar. Agora, vamos ao caminho do Sulor. Depois, uma pequena descida. E depois, ao bisque. Vamos terminar com umas 5 ou 6 subidas hoje. Surreal. Agora, neste momento, estou sem internet. Temos de arranjar a internet para ver onde é que vamos dormir. Ainda não sabemos. O Sulor, 1474 metros. Ainda não é porque vamos procurar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.